Bom dia, senti com alegria, bom dia, feliz com amor, o sol brilha, os passos a voar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia crianças, bom dia amiguinhos, tudo bem com vocês? Tudo, né? Estamos de volta para mais uma aula, é uma aula bem divertida, hoje é quarta-feira, é dia de alegria, é um abraço bem gostoso para o coração de vocês, sinta-se abraçado, sinta-se abraçado, beijado, um beijo bem forte, não é isso? Olha gente, tira a aldeia e nós vamos ter que fazer a nossa oração de hoje, né? Para que esse dia seja bem abençoado, né? Bom dia, bom dia, bom dia, meu Deus querido, a aula já vai começar, nós queremos ser o Senhor, venha conosco ficar, abençoe as coleguinhas, as professoras, a nossa família, amém! Tá bom dia, sinta-se abraçado, sinta-se, não é? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralala, tralala, tralala. De novo, tira a ala, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, E hoje eu trouxe para vocês uma história muito legal Vocês vão adorar, não é, Jair? Eu sei, Jair, mas que eles amam ouvir histórias E adora, minha gente Uma história para contar Uma história diferente E você vai adorar Essa é a história sobre o que, Jair? Essa é a historinha É uma historinha de uma linda nuvenzinha A nuvenzinha de Valdem Ela vivia tão triste, chorando direito Ela não queria ser mais nuvem Ela não queria ser mais nuvem E ela vivia chorando direito Eu não quero ser mais nuvem Eu não quero ser mais nuvem Aí um dia, um belo dia Ela viu uma pipa E essa pipa voava, 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 voava E ela disse Ai, eu vou querer ser uma pipa Me espera, pipa, deixa eu ir com você Você é muito linda Eu vou querer ser uma pipa E a pipa voou E foi pra bem longe A nuvenzinha voltou a ficar triste Tão triste, tão triste Eu não quero ser nuvem Ai, eu queria tanto ser um avião Uma nuvenzinha Não queria ser mais a nuvem Eu queria agora ser um avião Eu queria ser um avião Eu queria ser um avião Porque o avião ele voa Vai pra outros países E eu vou conhecer outros lugares Eu queria ser um avião E a nuvem avião Desperta, eu sei um avião E o avião ele voou Levantou o povo E foi uma onda E a nuvenzinha continuou triste Tanto triste E começou a chorar Mas chorou tanto, tanto, tanto Que as plantinhas dali Começaram a crescer E foi crescendo, foi crescendo E virou uma muita planta E aí começou a produzir vários frantos A nuvenzinha começou a observar A plantazinha E ficou muito contente Disse, ah, eu sou importante Porque agora As plantinhas ficam vivas Quando a água cai nelas Ficam felizes, não é isso? Então, a partir de hoje Eu não vou ser mais triste Eu vou ser feliz Olha que legal, gente! E ela agora Quer ser ela mesma, não é? Muito legal a história da nuvenzinha Ela ficou muito contente Olha que legal! Então, gente Nós temos um aviãozinho Tia Valdenha Que o avião começa com a letrinha Uma letrinha A A de avião É isso, Tia Valdenha? Olha que legal! A letrinha A de avião, não é? E a gente também Tem a letrinha E, não é, Tia Valdenha? É, a letrinha E É! Olha a letrinha E, gente! É do elefante, não é isso, Tia Valdenha? E a gente tem a letrinha E, de Valdenha? Tia Valdenha A letrinha E E de que, de Valdenha? E de Índio! Olha que legal! E nós temos também a letrinha O Que a gente vai estudar hoje Mais uma vez É a letrinha O É a letrinha O De Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que legal, né, gente? E agora, senhores, vamos apresentar pra você a nossa tarefinha Essa tarefinha é do? Ó 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 É o meu osso, né, de Valdenha Gosta É a letrinha O De osso Você pode O osso, ele é branquinho Mas se você quiser pintar esse, pode De amarelinho, né? É Aí, aqui, a letrinha O Novamente Você vai cobrir a letrinha O Tem um pontinho Você sobe Desce Aí, ó Deixa aqui Certo? Aí você vai cobrir a letrinha O Bem linda, tá certo? Com capricho Com capricho Tá, Xóia? Vai Olha a dieta Vai cobrir Um grande beijo Tchau Tchau Seguem com eles Tchau Papai Humana Tchau Tchau Tchau